Oi, gente! O vídeo de hoje é um vídeo muito legal. Tô ansiosa aí pro que está por vir. E hoje eu vou reagir com vocês a fotos do meu cabelo. Sabe aquelas fotos assim do fundo do baú que eu nem lembrava mais que eu tinha? Minha irmã separou aqui, ó. Dá um oi, Letícia. Vou relembrando aqui com vocês as fases do meu cabelo. Então se vocês gostam de vídeos assim, já cliquem muito aqui no gostei. Se inscrevam no canal pra acompanhar os próximos vídeos pra não perder nada. E é isso, vamos lá. Gente, que foto! É, a foto tá fofinha! Que foto fofinha! Gente, essa primeira foto aqui, não lembro que ano foi isso. Eu acho que deve ter sido, sei lá. Ah, foi 2014, que eu já tava em transição. Meu cabelo tava começando a transição capilar. E eu sempre fazia no blog um post mostrando os meus... Eu devia ter ficado aqui, ó, no canto pra mostrar a foto do lado. Desculpa, gente. Eu estava no lugar errado. Agora a foto vai aparecer um pouco maior pra vocês. Eu sempre fazia posts no blog mostrando os meus materiais escolares. Aí eu tirava várias fotos. E essa daqui foi a foto principal, assim, do post, né? Eu deitada ali na cama com o meu celular. Minha capinha de oncinha. Eu amava essa capinha. Essa mochila parecia um moletom. Eu estava começando a minha transição capilar. Essa segunda foto eu tirei pra capa de um vídeo que se chamava... O que é transição capilar? Aí eu expliquei várias coisas. Só que eu lembro que nesse vídeo, era um vídeo muito longo, né? Aí eu expliquei várias coisas dentro da transição. Não só o que era a transição em si. Eu não lembro mais ou menos o mês. É, não estava tão no início da transição. Já era um pouquinho depois. Gente do céu! Essa fase desses brincões, desses batons meio diferentes. Não usaria hoje em dia, não mesmo. Eu amava essa camiseta. Nossa! Nessa fase eu estava amando usar o meu cabelo assim de lado. Isso foi em 2015. Final de 2015 ou início de 2016. Não lembro ao sério. Essa foto foi logo assim que eu fiz meu Big Shop. Eu estava com batom roxo. Eu lembro que foi quando começou essa febre de batom roxo. Batom vinho. E eu não tinha. Aí o que eu fazia? Eu pegava, passava um batom rosa. E pegava uma sombra roxa, assim meio vinho. E passava nos lábios. E tinha o meu batom. Nessa época eu estava tipo passando por um skeb hair, sabe? E eu estava com uma tiarinha. Ó, eu sempre falo pra vocês que eu usava muitos acessórios na transição. E aqui está uma foto. Próxima foto. Nossa, eu gosto muito dessa foto. Nossa, gente. A maquiagem estava muito boa. Nossa. A maquiagem estava show de bola. O cabelo, eu tinha amassado esse cabelo como nunca. Porque eu sabia que eu ia fazer fotos, né? Nesse dia. Daí eu amassei bastante. Eu amava esse batom. Nossa, ele era da Mary Kay. Eu não lembro a cor. Mas amava muito esse batom. Só usava ele. Foi em 2014. Mas não lembro o mês. Mas já tinha um tempinho que eu estava na transição. Porque reparem que o cabelo já estava um pouquinho mais curto, né? Que eu ia cortando. Próxima foto. Gente do céu. Aquelas fotos que eu tirava pro Facebook. Esse óculos. Não, essa cara de assustada na segunda foto, gente. Que que é isso? Essa tiarinha que eu estou aí. Eu usei ela até mesmo depois do meu Big Shop. Vocês acreditam? Porque eu achava que dava um tchan, assim, no cabelo. E eu acho que essa foto foi em 2013. Foi numa época que eu estava cortando muito o meu cabelo, né? Ainda estava alisado de escova chapinha. Porque já estava estragando muito, né? As pontas estavam muito danificadas. Aí eu cortava. E eu gostava do meu cabelo curto, assim. Escovado, né? Eu gostava dele curto. Eu não tinha problema em ficar cortando, não. Próxima foto. Gente, eu lembro desse dia como se fosse ontem. Eu, minha irmã, minha mãe, enfim. Minha família, né? Meu pai. A gente entra pra uma roça, né? Pra uma chacra. E aí, minha irmã, a gente falou. Vamos tirar fotos nesse dia. Aí eu já tinha a câmera, né? A gente levou a câmera. E a gente levou várias roupas. A gente ficou tirando várias fotos. Eu não estava em transição. Era uma fase que eu usava o cabelo alisado. Só que nesse dia eu não tinha feito escova. Não sei se eu não tive tempo de fazer. Ele estava muito comprido nessa época. Acho que ele estava, tipo, aqui assim, ó. Quando ele ficava natural... O que é essa maquiagem? Tô olhando aqui. Ele ficava, tipo, a raiz um pouquinho, assim, crescendo. E as pontas totalmente esticadas. Aí eu fiz esse coque pra disfarçar. Porque eu não sabia muito bem como arrumar. Nossa! Essa... Gente do céu! Eu amava essa foto. Eu não sei por que eu amava essa foto. Eu acho que eu me achava muito estilosa. Tipo assim, sabe aquela época do Orkut? Tinha umas poses nada a ver. Olha o filtro da foto. Eu tô rindo da minha pose. Esses painéis de colagem. Tava super em alta. Eu amava imprimir coisa pra colocar lá. Nossa! Foi numa fase que eu tava escovando muito, 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 muito meu cabelo. Tava muito danificado. A raizinha, assim, do cabelo já tava bem quebrada. E acho que dá pra perceber. As pontas também estavam bem danificadas. E foi uma época também que tava usando muito essas camisas. Eu não sei se vocês lembram. Mas usava demais. E eu era daquelas que fazia maquiagem combinando com a roupa. Ou seja, eu estou com a sombra rosa porque minha blusa era rosa. Só não entendi ainda a pose. Nossa, tinha que dar um zoom aí nesse negócio que era do perfume Tati Confetti. Eu amava esse perfume. E aí eu guardava lápis de cor. Nossa, que bom ver essa foto. Ai, deu saudade, assim. Ai, essa foto... É, essa aqui tá melhor, né? Eu achava essa foto super expressiva, assim, o olhar. Só que a maquiagem, assim, esfumar? O que que é esfumar? Não existia se esfumar a maquiagem, não. Tava até na moda essa maquiagem sem esfumar. Tanto que eu passava a sombra e depois eu limpava com cotonete pra limpar. Mas essa foto aqui eu acho que foi 2013. Nossa, gente. Essa foto aqui eu acho que foi lá pra 2012, 2013. E essa foto é realmente, assim, do fundo do baú. Eu acho que eu nunca postei essa foto em nenhum lugar. Tem ela no meu Facebook só ou em algum post do blog. Nessa fase eu usava o meu cabelo muito alisado. Muito, muito, muito mesmo. Só que nesse dia eu decidi deixar ele natural. Amassei muito, assim, com creme e tal pra ativar. Só que a raiz tava crescendo natural. Por isso que nem aparece muita raiz aí na foto. É, eu lembro que ele ficou assim, só que eu nunca mais usei. E, tipo, não foi perto da época que eu comecei a transição. E a sombra, né, colorida. Rosa, roxo, verde, branco. É isso. Essa foto aqui eu acho que eu nunca tinha mostrado pra vocês. Próxima foto. Eu amava essa foto. Nossa. Essa foto deve ter sido no final de 2013. Eu já tava começando a pensar, assim, em deixar o meu cabelo natural. Ele já tava mais curto. E a raiz tava começando a crescer. Um dedo de raiz. E o resto tava ainda com as químicas, selagem e tal. Mas essa foto aqui deve ter sido no final de 2013. Essa daqui. Gente, eu amava essas pulseiras. O meu cabelo já tava quase ficando mais curto também, que eu fui cortando aos poucos. E eu amava essas poses inusitadas, entendeu? Tipo, essas fotos bombavam no Orkut, no Facebook. Ou não. Essa aqui deve ter sido em 2012. Foi bem no começo do blog, viu? Nossa. Essa foto, gente, eu tirando fotos, foi num projeto que a gente fez de fotografia. Com a Carla, minha irmã, enfim. Porque a gente tava tirando muitas fotos nesse dia. Eu amava muito essa foto, porque representava meu amor por fotografia. Eu gostava muito de tirar foto, de fazer fotos das coisas. Nem tanto que me fotografassem nessa época. Nem tirava muitas fotos minhas. Mas eu gostava de tirar fotos das coisas. E eu lembro que eu gostava dessa foto, porque ela representava isso, né? Esse meu hobby, né? Essa paixão por tirar foto das coisas. E eu tinha comprado recentemente essa lente nova, né? Na época que eu tava super empolgada. Eu acho engraçada a minha carinha. Essa foto, eu estava com um sorriso. Porque a maioria dessas fotos aqui que vocês viram, eu não sorria mostrando os dentes. Porque eu estava usando aparelho. Aí essa daqui, eu dei um sorrisinho. Olha, eu não lembro quando que foi isso, não. Acho que deve ter sido em, sei lá, final de 2013 também. Tava começando a pensar em deixar o meu cabelo natural. Aí eu amassava ele bastante. Mas como eu não tinha muita dica ainda, né? Eu nem sabia o que era transição capilar. Aí eu prendi, assim, a franja e pronto. Próxima foto é uma montagem com muitas fotos. Porque uma só não basta, entendeu? Tem que ter várias. Nesse dia, eu tinha acabado de cortar meu cabelo. E foi numa fase também que eu tava usando ele muito escovado. Passava bastante chapinha. Mas ele tava assim, não é que eu cuidava. É que eu passava sempre uns olhinhos, assim, depois de escovar. Aí ele ficava com bastante brilho. E como eu tinha acabado de cortar, né? Então o cabelo tava aparentando estar bem saudável. Nossa! Essa foto, gente, foi capa de um vídeo que eu fiz. Ó, reparem que eu tava um pouquinho de raiz natural. Uma foto sorrindo, né? Que a maioria também não tava rindo. Ah! Lembrei. O que eu fazia nessa fase aqui, ó. Eu não sabia o que era transição. Mas eu também não tava querendo deixar o meu cabelo todo escovado. Então eu lembro que eu pegava a chapinha e passava a chapa só na franja. Na franja, na parte da frente. Então acho que dá pra perceber um pouco nessa foto. Nossa! Essa daqui é uma pose bem inusitada de look. Com o cabelo também bem escovado. Fazia poucos dias também que eu tinha cortado. Que ele tava com as pontinhas mais brilhosas, menos ressecadas. Nossa! Eu amava essa foto, gente. Era tipo assim, hahaha, tô rindo. Como eu usava aparelho, eu tinha muita dificuldade de rir e mostrar. Então eu tinha mania de sorrir e colocar a mão. Então era meio que assim, automático. Aí depois eu fui parando com isso. Mas foi mais no início mesmo, né? Eu ria e fazia assim. Mas eu gostava muito dessa foto. Porque eu tinha achado o meu cabelo bonito. Por causa dos cachinhos que tinham formado ali. Então eu tava começando a querer pensar na transição. Mas, como vocês podem ver, eu tava com uma franja mais lisa. Eu tinha passado chapa na franja. Próxima foto, eu estava dormindo. Eu lembro desse dia. Tirei várias fotos. Enfim, é isso aí. Nossa! Gente, eu não lembrava dessas fotos. Foi quando eu comecei minha transição também. Foi da época da transição capilar. Nossa, eu amava muito essas fotos. Eu amava meu cabelo nessa fase, assim, da transição. Eu lembro que eu tentava aproveitar cada fase. O negócio é que, tipo assim, dava muito trabalho, né? Então eu arrumava ele, assim. Ele ficava todo cacheadinho. No dia seguinte, ele já estava todo esticado novamente. Então, às vezes, eu tinha paciência. O que eu sempre falo pra vocês, gente, de passar um batom, de colocar um acessório. Tá aí a prova, né? Eu fazia muito isso e me ajudava bastante, assim. Me senti melhor, né? Me senti mais bonita. E eu fazia bastante isso. Colocava esses lencinhos. Passava um batom colorido. Isso me ajudava muito. Nossa, gente. Essa foto eu tirei no dia que eu gravei um vídeo sobre medo de cortar cabelo na transição capilar. Tá aí mais uma foto com acessório no cabelo. E batom, né? Maquiagem, enfim. Nossa, isso me animava demais. Próxima foto. Isso foi no aniversário de dois anos do blog. Nossa, eu e a Carla, a gente inventava várias fotos. Nesse dia, a gente encheu o meu quarto. Tirou todos os móveis, assim. Encheu a parede do quarto de balão. Coloquei um vestido de festa, tudo. Fiz uma maquiagem bem brilhosa. E amassei muito o cabelo pra ele ficar bem cacheado. Gente, essa foto. Nossa, gente. Eu não sei, não. Acho que é uma foto meio paparazzi, sei lá. Não lembro de eu ter postado essa foto, parece. Tava em transição também. Isso daqui deve ter sido lá pra, sei lá, junho, julho de 2014. Ó, o cabelo já tava bem natural. Nossa, essa foto a gente tirou na praia. Foi no início de 2015. Eu tinha feito Big Shop em agosto de 2014. Então o cabelo já tinha crescido um pouquinho. E eu comentei esses dias com vocês numa live do Desafio Força na Transição Capilar. Que se tá acontecendo lá no meu Instagram, acompanhe. Que quando eu tava com o cabelo curtinho ainda do Big Shop, eu fazia muitos penteados assim, ó. De ladinho, com grampo. Tá aí uma foto, né, que mostra esse penteadinho. Essa também foi bem depois do Big Shop. E eu tava também com um lencinho. Nossa, gente, eu tinha vários. Eu amava esses lencinhos pro cabelo. Ah, essa foto. Ai, gente. Deixa eu dar uma dica de uma coisa que eu fazia com vocês. Que eu lembrei aqui agora. Eu pegava um negócio assim de prender o cabelo. Tipo, que engancha assim, ó. Ele é como se fosse uma tiara. Só que ele fica redondinho. Aí eu colocava ele assim. Ele é preto, né, então esconde. Aí primeiro eu colocava ele. E depois eu colocava a tiara, né. Essa tiara de pedrinhas e tal. Porque o que que acontecia? Às vezes quando eu vinha primeiro com essa tiara de pedrinhas. Ou com qualquer outra tiara mais coloridinha. O meu cabelo voltava assim e tampava a tiara. Aí eu comprei esse negocinho preto pra colocar antes. E depois eu vinha com a tiara. Tipo, colocava o negócio preto aqui. E a tiara mais ou menos aqui assim, ó. Que aí realça mais. Então fica aí a dica pra você. Se você fez o Big Shop tem pouco tempo. Pode usar uma tiara preta qualquer. Nossa! Olha só. Eu não tava com esse penteado nesse dia. Com essas flores. Mas eu coloquei essas flores lá na hora pra tirar uma foto. Ah, ficou fofinho, ó. Ficou uma dica de penteado pra você que acabou de fazer o BC. Próxima foto também. Puxando aqui um pouquinho, ó. Com os grampos. Esse dia eu dei bastante volume no meu cabelo. Pra dar a impressão de que ele estava maior. Nossa! Eu nem lembrava dessa foto. Ah, esse daqui eu acho que foi em 2016. Sei lá. No início de 2016. Nossa! Eu não lembrava. Eu não lembrava mesmo. Ah! Essa foto foi da época do desafio Melios. Meu cabelo ainda tava assim um pouco mais curto, né? Tava grande, mas tava mais curto que tá hoje. Enfim. Aí eu gostava de dar bastante volume nele. Deixar ele assim um pouquinho mais de lado. Nossa! Essa foto foi no Natal de 2013. Essa foto foi no dia que eu tirei meu aparelho. E aí eu comecei a sorrir mais. Eu já tava em transição. Foi mais ou menos em março de 2014. Essa foto eu amo. Foi uma das primeiras fotos que eu tirei assim que eu comecei minha transição. Nossa! Esse lencinho aqui era o lencinho que eu mais usava, gente. Esse jeans de bolinha branca. Essa próxima foto é uma das minhas fotos preferidas da transição. Meu cabelo ficou muito cacheado nesse dia. E essas fotos à noite realçavam o cabelo. Não sei explicar. Nossa! Eu amo muito, muito, muito essa foto. Nossa! Essa foto, gente, foi uma das fases assim que eu mais tava me sentindo mal com o meu cabelo, sabia? Uma fase assim... Nossa! Que eu tava muito, muito escrava da escova, da chapinha. Nossa! Eu lembro muito bem. Era aquela fase que eu achava, tipo assim, que todo mundo podia ser bonita menos eu. Eu não sei explicar, mas era um sentimento assim, sabe? Eu não me via com esse cabelo, mas ao mesmo tempo não sabia o que fazer. Nossa! Eu lembro que eu tinha muito esse sentimento. Tipo assim, toda menina, toda mulher assim que eu via na rua, eu me comparava assim. Ficava pensando, ah, se eu tivesse o cabelo dela. Dependentemente de qual cabelo, sabe? Eu sempre pensava, nossa, o cabelo dela é muito mais bonito que o meu e isso ficava muito assim na minha cabeça. Eu lembro demais dessa fase. Essa daqui foi uma foto na escola, também dessa fase que eu tava começando a querer deixar o meu cabelo um pouco natural. E reparem, ó, que aqui, essa parte da frente, como eu passava a chapa na franja, às vezes eu vinha e fazia um cacho assim com a chapinha. Por isso que o cabelo ficava meio assim. Eu achava que ficava legal, mas olhando aqui agora eu não sei. Ah, e pra finalizar a última foto, nossa, eu lembro muito desse dia. Também foi dessa fase que eu tava falando com vocês, né? Do cabelo bem alisado e tal. Mas eu lembro que quando eu tirei essas fotos eu me senti um pouco melhor, assim. Uma das primeiras fotos que eu fiz mais arrumada, assim, de mim mesma. Eu lembro desses túlis, a gente colocou uns túlis, assim, pra enfeitar. E é isso! Me conta aqui nos comentários se você começou a me acompanhar em alguma dessas fases. Ou se foi depois, ou se foi antes. Enfim, me conta tudo aqui nos comentários que eu quero saber. E me conta também com qual fase do meu cabelo, qual dessas fotos aqui que você mais se identificou. E se você aí tá em transição capilar ou conhece alguém que tá passando, enfim. Tá acontecendo um desafio lá no meu Instagram que se chama Força na Transição Capilar. Em que eu estou fazendo lives diárias com temas aí dentro da transição capilar. Big Shops, cab hair, cronograma, receitinhas caseiras, penteados, enfim. Então fica de olho lá no meu Instagram. Um beijo! Fiquem com Deus e até a próxima! Tchau!